Lá fora, chuva. Aqui dentro, chuva de prêmios. Mas pra ganhar, tem que rebolar. Entrar na brincadeira. Mas esse é só um esquenta para os super prêmios que estão por vir. E festa boa de verdade tem que ter música boa. Estão servidos? O povo cantando junto, se divertindo e também ajudando. Porque aqui dá pra fazer tudo ao mesmo tempo, sim. E o balanço geral nos bairros também é oportunidade pra você fazer o bem, pra você exercitar a solidariedade. Olha só, atrás aqui da gente, ó, o ônibus do Hemocentro e a galera doando sangue, Thalita. Exatamente. Mesmo que é chuva, o pessoal tá fazendo a sua parte e ajudando ao próximo. Como é que é? Uma bolsa de sangue, uma doação pode salvar até quatro vidas. Exatamente. Uma bolsa pode salvar até quatro vidas. Então, assim, é muito importante. Uma doação é muito importante. O Marcos fez questão de ajudar. Justamente, né, eu falo o seguinte, que todos que fizer isso, dá pra salvar muita gente. Balanço geral nos bairros é isso. Sempre tem oportunidade e eu tô pronto pra doar o sangue pra quem precisa. Muitos ajudando e outros tantos sendo ajudados. A tenda do Tribunal de Justiça de Goiás resolveu muitos problemas. Cerca de 60 atendimentos é relacionado à questão de divórcio, pensão alimentícia, união estável, guarda também, alimentos de pessoas menores. E a gente conseguiu chegar a um número de 21 acordos. O Sesc também montou o estande no balanço. O Sesc, ele fornece os hotéis, são hotéis maravilhosos, oferece educação e oferece saúde. Tem o Sesc Visão, tem o Sesc Med, o Sesc Odontologia. Então, assim, a credencial Sesc, ela te oferece muitos serviços. O FIEG, por meio do SESI, ofereceu cursos profissionalizantes de graça. Curso torneiro mecânico, assistente administrativo, operador sistema de computador, desenho de moda. Além desses cursos gratuitos, a gente também tem curso de qualificação, curso de iniciação, curso de graduação, pós-graduação, cursos técnicos, presenciais e EAD, que está podendo colocar melhor no mercado de trabalho, está valorizando mais o currículo. E o Grupo Tectron chegou junto para garantir a segurança e a limpeza desse super evento. Além da parte de vigilância, a presença física dos nossos colaboradores para garantir a sua empresa, o seu condomínio de segurança, podemos também montar projetos em tecnologia, implementar a segurança com sistema de câmeras. Nerópolis abraçou com gosto, mais uma vez, o balanço geral nos bairros. Um dia maravilhoso para a gente estar aqui participando de mais um balanço geral aqui na cidade de Nerópolis. Um balanço geral que traz alegria, entretenimento, informação, serviço, coisas importantes para a nossa cidade. A gente fica ansioso, aguardando esse dia. A população toda quer uma reforma de uma casa, agora quer ganhar uma moto. Então isso aí é muito importante, além de ser um programa que todo mundo adora. Bom, mas vamos aos ganhadores dos super prêmios da edição 162 da Festa da Cidadania. Quem é o ganhador ou ganhadora do caminhão de prêmios do Irmão Soares? Maria de Fátima Azevedo. Maria de Fátima... Está aqui na frente? Está aqui na frente? Gente, ela desmaia... Não deixa desmaiar não, pelo amor de... Desmaia não, mulher, pelo amor de Deus. Da Estóquio. Quem vai levar o enxoval dos sonhos é... Walter Henrique de Freitas. Walter Henrique de Freitas. Quem é o ganhador ou ganhadora é... Maria Alves Teixeira. Maria Alves Teixeira. Atenção, agora vai sair uma moto zero quilômetro, presente do consórcio Honda Brava Moto. Sérgio Souza Santos. O balanço foi lindo, porque a Record e o Povo são casos de amor antigo, são inseparáveis. E mês que vem tem mais, hein? Esperamos vocês em Aparecida de Goiânia. Até lá! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto